Eita aqui ó, meu primo que chegou aqui com a bolsa de início Da velha guarda, a gente responde a ligar, recordando a gravíssima da gente E fica só ensaldado, né? Só alabrando, um monte de perigo para a sua vida Perigo assim, né? A aventura, a aventura, a passada, a passada E a gente levanta, velho, sem me deixar Sempre ficava nessa marca E agora não faz mais não, parece que faz mais não É, estamos fazendo uma aventura, a gente tomou quieto, graças a Deus Mas se precisar correr, ele morre não, né? Tem que correr mais perto Meio nitado, porque se ficar, o bicho pega Na verdade, é melhor correr Se correr, o bicho é o quê? O bicho não, o bicho é de vista O bicho não alcança não Dá um velhinho aí Velhinho? Pode ser o velhinho Como é que você está? Glória a Deus Cadê o velhinho, ué? Eita, seu doido, hein? Antônio saudável igual a mim, né? Antônio não, mas nunca mais vi seu Antônio Dois anos Eu vi seu Antônio agora e sua mãe Faz o prazer do rio bem na gadia aí Marca, é um tempo ali velho aí, Edinho Amém Tomar um café pequeno, sentar ali atrás Falar da palavra de Deus É, curtir aquele ventinho, né? Beber batata doce Beber batata doce Muito não, acho que Falar da palavra Afeta até o Tisne também Afeta até o Tisne também Afeta até o Tisne também A gente tem Tisne O Tisne dele fica meio... É, fica ficando E eu que pago o preço lá atrás Imagina você cá para trás A gente é outro É o que é, mas É outro É outro, cara É o que é 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 Aí foi a lula A parte da lula Quem sabe que o ganador Se é óleo Se é curva Se é curva É Não, não tem sempre o motivo, né? A gente tem que mudar a curva aí Alguma coisa Tem o motivo Você não acerta qual, né? Sabe qual é o motivo Mas soube cobrindo Você não mandou Não, não, não Você não mandou Você não mandou Você não mandou Você é direto com o seu Antônio Eu acho que É bom Contaminou 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 mesmo Olha ele, entendeu? Contaminou mesmo Separa esse homem Separa esses dois homens E eu percebi isso Que eu era bem saudável Quando eu cheguei lá Mas depois eu comecei A começar com o Antônio lá Mas eu conheci o Antônio Faz a briga Mas eu nunca vi assim não Vai nessa Não é demais baixando Vai nessa É nem que sabe É nem Não é nem Não é nem Depende do teu marido aí Eu nunca vi não São Antônio assim não Não, e é dele Ninguém nunca viu Silencioso, né? Silencioso Ninguém nunca viu É no silêncio, né? Ai meu Deus Pra que a gente tem que fazer? Enquanto encurta a viagem A gente tá onde vem aqui? Estamos ao lado da paz Daqui a pouco estamos chegando no Recife Desistindo casa de pesca Uma estralha pra pesca Aqui é o homem do tambaqui Da traíris do pilavo Do curumatã Isso é bom né Ter a profissional assim Próximo Em breve é que vai estar A minha não quer mais cachorro É a galinha A galinha A galinha O porno Não é da saudável também? Comi ele, comi ele e assim vai, sempre a vida dele